A presidência, os termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebendo as seguintes correspondências. Sete ofícios do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário da Assessoria Tecnologia Ativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais. O primeiro ofício teste considerações sobre a formação continuada dos agentes de sistema sócio-educativo e prisional do Estado, atender a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Doutora Laura, cópia. Segundo ofício, informa acerca da regulamentação de cargo horário dos agentes de segurança sócio-educativo atender a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Cópia aos deputados da comissão. Terceiro ofício, informa que os procedimentos referentes efetivos à disponibilização da carteira funcional dos agentes de segurança sócio-educativo estão sob a responsabilidade da coordenadora de planejamento de gestão e finanças da SESP, atendendo a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O quarto ofício, informa sobre a veiculação de disponibilização da grade de programação da rede mini de televisão sobre as medidas de autoproteção para garantir a manutenção da integridade física dos cidadãos que vivem na área de risco no interior, área de risco do Estado, no período chuvoso, atendendo a requerimento dos deputados Sargento Rodrigues O quinto ofício, informa que, em virtude da situação financeira do Estado, não foi realizado o pagamento dos valores referentes aos apartamentos do condomínio residencial das Américas, destinado ao programa habitacional Ladas Gerais, e solicita que o mesmo requerimento seja encaminhado à Secretaria da Fazenda para verificar se há previsão da liberação dos recursos financeiros para a SESP, atender a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. A presidência solicita a consultoria que elabora o completo requerimento, considerando que, por se tratar de retrabalho, aproveitar o coro aqui para a terceira fase. O sexto ofício, informa que a liberação de recursos para o pagamento de diária e demais despesas de custo decorrendo do trabalho desenvolvido dependem dos recursos financeiros que são descentralizados pelo Tesouro Estadual e que os mesmos não estão sendo liberados no montante e nem em tempo hábil, sendo que os pagamentos registrados pela SESP obedecem para cada fonte de recursos a estrita ordem cronológica das datas da exigibilidade, conforme a legislação vigente, atendendo o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Por fim, o sétimo e último ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica Ativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, informa que a SESP está envidando esforços para atender as demandas da pasta, apesar da situação de déficit orçamentário e financeiro do Estado, o que se refere ao fornecimento de viaturas apropriadas em perfeitas condições de uso, bem como rádio e demais equipamentos necessário, a atuação e a segurança dos agentes, atendendo a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. A presidência solicita que todos os ofícios sejam retirados cópias e entregues aos membros da comissão. A presidência recebe ainda 17 ofícios do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário Assessoria Técnica Ativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais publicada no Diário Legislativo, que informam sobre a atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar na investigação dos atos de violência praticados no município de Brasópolis, Pouso Alegre, Três Corações, Cruzilha, Itajubá, Varginha, São Bento do Abate, Santa Rita do Sapucaí, Lavras, São Lourenço, Virgínia, Cambuí, Poço de Caldas, Alfenas, Ouro Fino, Alterosa e Três Pontas, atendendo a requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva e ofício do senhor Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, publicado no Diário Legislativo, no dia 26 de setembro de 2018, que informa sobre a solicitação acerca da melhoria das condições de trabalho dos oficiais de justiça avaliadores, especialmente o que diz respeito à sua segurança, atendendo a requerimento dos deputados, Sargento Rodrigo, João Leite e Arnaldo Silva. A presidência acusa o recebendo as seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores, projeto de lei 49.04.2018, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, desejo o deputado João Magalhães, como relator da matéria. Passa-se a primeira fase do ordem e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de lei 2.285, em primeiro turno, de autoria do deputado Fred Costa, que proíbe as linhas chilenas nas condições que estabelece da outra providência. Indago ao relator o deputado João Magalhães, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Uma palavra ao deputado João Magalhães. Parecer para primeiro turno, projeto de lei 2.285, de 2015. De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei 2.285, de 2015, resultante do desequivamento do projeto de lei 4.208, de 2013, proíbe as linhas chilenas nas condições que estabelece e da outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição de Justiça, de Segurança Pública, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Desenvolvimento Econômico, para receber e parecer. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre a matéria conforme o disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 5º, Regimento Interno. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto, no primeiro turno, do projeto de lei 2.285, de 2015, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça. Este é o relatório, senhor presidente. Presidente. Presidência, em discussão parecer, encerra a discussão, em votação parecer, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passa a presidência... Passa a presidência ao deputado João Magalhães, considerando o projeto de autoria deste deputado. Projeto de lei 5.101, 2018, em turno único, de autoria de deputado, sergente Rodrigues, que declara de utilidade pública a Associação dos Policiais e Bombeiros Militares de Barbacena e região, com sede no município de Barbacena. O relator da matéria, deputado João Magalhães, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão ao projeto. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação ao projeto, pelo processo nominal. Como voto, deputado João Leite. Sim, senhor presidente. Como vota o deputado, sergente Rodrigues. Sim. O presidente vota sim. O projeto está aprovado. Devolvo a presidência à vossa excelência. Requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Bosco. Requerimento 11.330 e 11.332, em turno único, de autoria de deputado Bosco. Em votação aos requerimentos, os senhores deputados com aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência passa, a presidência dos trabalhos do deputado João Magalhães, considerando requerimentos de autoria deste presidente. Requerimento 11.342 e 11.356, em turno único. Em votação aos requerimentos, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à vossa excelência. A presidência agradece ao deputado João Magalhães, e passa-se a terceira fase da ordem de ir, compreendo discussão e votação, e a votação de proposições da comissão. Considerando requerimentos de autoria deste deputado, inclusive aqui um outro deputado João Magalhães, que é que a Casa Civil pediu para direcionar a secretaria da Fazenda, Passo à presidência novamente à vossa excelência, considerando os requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão 12.612, de 2018. De autoria, deputado Sargento Rodrigo. Deputado, quem se subscreve, é que a vossa excelência, no termo do artigo 100, parágrafo 16, de momento interno, seja realizada a visita da Comissão de Segurança Pública, a unidade de Fragantes Barreiro, Unifran Barreiro, no município de Belo Horizonte, para conhecer a estrutura física e de pessoal, a logística e as condições de acautelamento dos presos provisórios no local. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria, deputado Sargento Rodrigues, de número 12.615, de 2018. Deputado, quem se subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado regimento interno, seja encaminhado ao Comando-Geral de Polícia Militar, ao Comando do 2GP-4, RPM de Bom Jesus da Penha, pedir de providência para que seja concedida promoção por ato de bravura ao cabo PM Alisson Pereira Martins e ao cabo PM José Luiz Vieira da Silva. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Também, doutor, deputado Sargento Rodrigues, requerimento 2.618. O deputado que subscreve a vossa excelência, no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado regimento interno. Seja encaminhada ao PM-MG, a 8ª IPM de Valadares, pedir de providência determinar que o 3º Sargento PM Milton Soares de Carvalho, o 3º Sargento PM Fábio Lopes e o 3º Sargento Ezequiel de Souza Medeiros sejam ouvidos previamente quanto à transferência dos membros, que ocorrerá mediante o pagamento de ajuda de custo. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Sargento Rodrigues, número 12.624. Deputado que subscreve a vossa excelência, no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Segurança Pública, SESP, pedir de providência para determinar a transferência do senhor Rodrigo de Castro Santos, do agente de segurança penitenciária, atualmente lotado para de novo cruzeiro, para a penitenciária de Teófilo Otônio. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 2.625. Também de autoridade do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve a vossa excelência, no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, pedir de providência para determinar a transferência do senhor Marco Antônio dos Santos, agente de segurança penitenciária, lotado no presídio de Arasuaí, para Teófilo Otônio. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, de número 12.626. O deputado que subscreve a vossa excelência, no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Segurança Pública, pedir de providência de determinada transferência do senhor Roberto Vieira Soares, agente de segurança penitenciária, atualmente prediado da Soaí, para Teófilo Otônio. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, também de autoridade do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve a vossa excelência, no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda, pedir de providência para que sejam regularizados os pagamentos de valores referentes aos apartamentos de propriedade de Estado de Minas Gerais, num condomínio residencial das Américas, destinado ao programa internacional Lares Gerais e Segurança Pública. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e senhores deputados, que a aprova permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, apenas mais um requerimento que eu gostaria de compartilhar com vossa excelência, hoje pela manhã nós amanhecemos com a matéria escandalosa, mais uma matéria escandalosa, de salários desta feita dos membros do Tribunal de Injustiça Militar. Até porque não tem como falar que lá é um Tribunal de Justiça. Uma matéria com cerca de cinco minutos, trazendo salários de R$ 128 mil a membros do Poder Judiciário Militar e Minas Gerais, do Tribunal de Justiça Militar. Lembrando a vossa excelência que os coronéis que lá se encontram, e são quatro coronéis, já recebem o salário como coronel aposentado, que hoje gira em torno de R$ 29 mil e quinhentos, um coronel com seis quinquenos e uma especial trintenária. E agora nós deparamos com um escândalo maior ainda de salários de coronéis do Tribunal de Justiça Militar, da ordem de R$ 128 mil. Considerando que o requerimento que eu farei aqui neste momento será aportado na Comissão de Administração Pública, eu gostaria já de deixar consignado, e pedir o apoio de vossa excelência, apresentando o seguinte requerimento, porque ele vai para a Comissão de Administração Pública, mas deixar aqui consignado. O requerimento com o seguinte teor, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ao presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, pedido de informações para que informe ao Poder Legislativo Estadual, com detalhamento, com detalhamento, os salários de dezembro de 2017 até a presente data, que nestas informações sejam, eu diria, detalhadas o que é salário, o que é verba indenizatória, quais foram os benefícios que foram agregados no vencimento de cada integrante, dos sete integrantes do Tribunal de Justiça Militar. Então, é um requerimento que eu faço, já adianto a vossa excelência, deputado João Magalhães, que o requerimento aprovado aqui, ele vai ser direcionado à Comissão de Administração Pública. Mas faço questão de aproveitar que a vossa excelência está aqui como presidente da comissão, e eu também sou membro efetivo, que a gente já aprova os requerimentos, e ele já entrará na pauta conforme determinação de vossa excelência. Então, eu peço à nossa consultora que elabore o requerimento com o máximo de detalhamento das informações que nós estamos solicitando. A matéria, deputado João Magalhães, vossa excelência então percebeu, nós temos do outro lado o executivo aí, até hoje não pagou, o executivo até hoje não pagou a última parcela dos aposentados do Estado, e hoje é dia 7 de agosto, exatamente, é essa matéria que vossa excelência está aqui me mostrando. Hoje é 7 de agosto. Nós estamos chegando num momento, deputado João Magalhães, que não dá para mais esperar. A Assembleia está absolutamente enquadrada dentro da lei no que diz respeito ao salário. Os salários de deputados na Assembleia hoje é 25,322. A única coisa que deputado recebe à parte, aqueles que recebem, é o auxílio moradia. Mas enquanto no Judiciário, no Ministério Público e no Tribunal de Faz de Contas, e no Tribunal de Justiça Militar, lá se recebe auxílio moradia, auxílio refeição, auxílio livro, auxílio saúde, ou seja, lá os penduricalhos não param de crescer. E, infelizmente, o Legislativo ainda não teve a coragem, deputado João Leite, ainda não teve. Mas se Deus assim o permitir, nós estaremos apresentando uma PEC que já tem 67 assinaturas. Essa PEC, ela prevê o fim de todos os penduricários, ressalvando apenas o auxílio moradia, porque aí nós estaremos em sintonia, tanto o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Faz de Contas. Então, é nesse sentido, presidente, que eu peço à vossa excelência submeter esse último requerimento à aprovação, já que ele caminhará em seu curso normal regimental à Comissão de Administração Pública. Em votação, requerimento verbal apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Aprovou? Devolve. Essa bancada percebista. Devolve. Devolva a presidência à vossa excelência. Deputado João Leite, eu queria, deputado João Leite, trazer aqui, uma vez aprovado aqui o último requerimento, e aqui agradeço a presença do deputado João Magalhães, e apresento o deputado João Leite. E eu queria apresentar aqui, deputado João Leite, o comandante-geral da Polícia Militar iniciou uma peregrinação pelo Estado afora exatamente agora no início da véspera das eleições estaduais, ou seja, no período eleitoral. Ele iniciou por valadares e teóflotônico. Com um discurso agora, deputado João Leite, que eu nunca na história da Polícia Militar, em 243 anos, eu vi um discurso tão contrário e atacando a própria instituição. Ele mais parece fazer um papel de um técnico da CEPLAG ou da Secretaria da Fazenda, na defesa do governo de Fernando Pimentel, do PT. Ele passou, deputado João Leite, a dizer que a culpa, que a conta do IPSM não fecha por conta dos reformados da Polícia Militar e do Bombeiro, porque, mesmo que o governador Fernando Pimentel, do PT, pague os 3 bilhões que ele deve ao IPSM e que foram desviados de forma criminosa, a conta não fecha, porque os policiais e bombeiros militares precisam dar uma contribuição maior do ponto de vista previdenciário, alegando, e olha que ele traz uma fala que nos deixa mais preocupados ainda. Ele diz assim, eu estou com 30 anos e 6 meses de polícia e há cerca de 30 dias eu tomei conhecimento que os policiais e bombeiros militares de Minas Gerais não contribuem com o quanto necessário e que o governo, que o Tesouro do Estado é que banca a saúde dos policiais e bombeiros militares, é que paga o custo da rede orgânica e que paga o salário dos aposentados, da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Bom, uma reunião em que ele está fazendo, deputado João Leite, em que ele determina que toda a tropa compareça, faz ameaças durante a sua explanação, não deixa ser questionado por outras questões. Mas, pasmem, este mesmo coronel, Helbert Figueiró de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar, que diz ter 30 anos e 6 meses de polícia e que há cerca de 30 dias descobriu tudo isso, é o mesmo comandante que, segundo a Lei 10.366, de 28 de 12 de 1990, é o presidente do Conselho de Administração do IPSM. Ele é membro nato do Conselho e presidente do Conselho de Administração do Instituto. Passou a virar agora, deputado João Leite, um verdadeiro cabo eleitoral. Só que ele chega e ele esquece de trazer as seguintes informações. Olha, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, quando o senhor estiver fazendo as peripécias, ontem ele esteve em Unaí, ele está indo na sede das RPM. Quando o senhor for às próximas RPM, o senhor aproveita para falar para a tropa, não só dos 3 bilhões que o Fernando Pimentel, do PT, desviou criminosamente. O senhor fala que o senhor sentou nessa cadeira tem dois anos e o senhor não lembra de quatro anos sem a reposição da perda inflacionária, que hoje, segundo o IPCA, é da ordem de 25% a perda inflacionária dos servidores da segurança pública, mas especialmente da Polícia Militar, a qual o senhor é comandante. O senhor esqueceu de dizer tem quase três anos que Fernando Pimentel, do PT, está parcelando os salários. E agora, hoje, dia 7 de agosto, até hoje, o Fernando Pimentel, este governador que o senhor passou a ser um assessor, ele não pagou as aposentadas até hoje, os aposentados e aposentadas, a última parcela de salário. O senhor esqueceu também de dizer que o governador retirou recursos valiosíssimos de custeio e investimento das Forças de Segurança Pública de Minas Gerais, dentre essas, a Polícia Militar, que em apenas dois anos houve um decréscimo, quando se compara o ano de 2014, da ordem de 250 milhões de reais de custeio. O senhor esqueceu de dizer que o governador que o senhor serve como um verdadeiro assessor e cabo eleitoral não paga há cerca de dois anos quem aposentou na Polícia Militar, no Bombeiro, na Polícia Civil, no Sistema Prisional, não paga férias-prêmio, que é devido ao servidor, ajuda de custo, diferença de promoção e diárias. Aliás, diárias o senhor está recebendo, para fazer a visita às 19 RPMs, e também o seu chefe, Estado-Maior, que é o coronel André Leão. Leão para receber diária. Então, nós gostaríamos que o senhor falasse do sucateamento das viaturas, de coletes e munições que estão vencidos, viaturas em pés para o Estado, que o governador, que o senhor apoiou e estava abraçado com ele desde o início, lá em 2014, na campanha, não conseguiu contratar via concurso público os 12 mil policiais civis e militares que ele prometeu. Senhor coronel, comandante-geral da Polícia Militar, Helbert Figueroa de Lourdes, pare de fazer papel de assessor e cabo eleitoral do governador. Quem diria? O comandante-geral da Polícia Militar, julgando contra a sua própria tropa, agora falando que a conta não fecha, botando a culpa nos reformados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar e insinuando claramente que os policiais e bombeiros militares e pensionistas devem ser aumentada a sua contribuição previdenciária. É o fim dos tempos, é o fim da picada. O que que a alienação, eu diria, o que que o envolvimento ideológico partidário fez com coronéis da Polícia Militar, da estirpe, de coronel Helbert Figueroa de Lourdes, de Bianchini e de André Leão. Fica aqui o meu repúdio à fala do coronel Helbert Figueroa de Lourdes, que hoje tenta colocar a culpa que a conta não fecha nos termos previdenciários, nos reformados da Polícia Militar, do Bombeiro Militar e dos Pensionistas. E vocês que estão acompanhando essas palestras do Comandante-Geral da Polícia Militar, passe a questioná-lo sobre o sucateamento das forças policiais, sobre o não pagamento de férias-prêmio, ajuda de curso, diferença de promoção em diária. Passe a questionar sobre quatro anos sem a reposição da perda inflacionária, que é de 25%, segundo o IPCA, e passe a questioná-lo. Quando é que o governador pagará no quinto dia útil? Uma vergonha a fala do coronel Helbert Figueroa de Lourdes. Presidência, cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece à presença dos convidados, encerra os trabalhos e convoca para a próxima reunião amanhã, a extraordinária, às 14 horas e 15 minutos. Estão encerrados os trabalhos. e é o autor� doelinio chinês. E é o autocónomo de maquis e é o autoridade que Arquini unconcione es del tę обязательно e os wnidez e os idosos o controle e da e Sede ou ou O que é isso?